Olá, tudo bem? Que bom que você está ligadinho com a gente aqui na TV Novo Tempo acompanhando o Fé em Ação. É muito bom ter a sua companhia e por isso todas as semanas eu faço aquele convite para você acessar nossas redes sociais e ficar sempre atento ao que acontece por aqui. Lembrando que pelo nosso canal do YouTube você pode assistir esse programa quantas vezes você quiser e aqui pela TV Novo Tempo também através dos nossos horários alternativos. Como já mostramos na semana passada, nós estamos aqui na cidade de São Paulo para te contar tudo o que aconteceu no Encontro Nacional da Fé, que é o Encontro da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Mas você deve estar se perguntando, o que é esse evento? Por que uma programação anual? Essas são algumas das perguntas que vamos te responder agora. Acompanhe na reportagem. Iniciamos a semana aqui em São Paulo organizando este grande evento. Depois de muita produção e trabalho, o local está pronto para receber o 29º Encontro da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil e o 1º da América do Sul. A fé foi entregue aos santos no passado. E de geração em geração, esta fé tem sido transmitida. Ela que nos alimenta a olharmos para um futuro com esperança. E a Federação dos Empreendedores colocou na sua história, como sua missão, que eles surgiram com a disposição natural de utilizar voluntariamente talentos, vocações e recursos para o cumprimento da missão estabelecida por Cristo. Muitas vezes nós somos chamados para fazer alguma coisa e achamos que nós não temos condições de fazer. Já pensei muito em desistir. Capacitado nunca fui. Eu acredito em milagres. E o que acontece comigo e com este projeto é milagres. Agora o Wagner, que foi usado por Deus, com estes predicados. Me diga, Wagner, quantas igrejas já foram construídas por este projeto? Todas registradas, com mais de 430 igrejas. Registrada através do evangelista do projeto, 48 mil batistas. O objetivo do encontro da Federação dos Empreendedores, antigamente a Federação dos Empresários, é para que você conheça os projetos e seja útil a alguém. Hoje eu não tenho mais projeto para essa terra. Hoje eu vivo em função de salvar pessoas para o céu. Marcos, você está salvando Adventista? Por favor, salva meu pai. Eu não consigo dormir sem ele. Eu acredito que hoje é dia de salvação. Acredito que o Espírito Santo e Deus está aqui. E eu creio que você vai cantar a vitória de Deus com o retorno do seu filho, com o retorno da sua filha. E eu tenho visto batismos dentro de presídio de mães e pais que foram levar lá para um filho e para uma filha. Este é o momento de vitória. O Roupão da Fé é um projeto que, eu creio, surgiu no coração de Deus. Mas ao avançar pela fé, foquemos nas pessoas. Foquemos em suas necessidades reais. E, sobretudo, vamos levar essas pessoas a focarem em Cristo. Como aquele que será a solução para todos os problemas humanos. Se Deus fez o Mateus ter 1,46m de altura, porque ele falou, filho, eu tenho um propósito na tua vida. Se Deus teve um propósito na vida de Davi, eu vi que ele poderia ter um propósito na minha vida também. E hoje ele fez eu me tornar um grande campeão, não só no esporte, mas na vida. Superando o preconceito, discriminação e indo para o topo. Que a vida de muitas pessoas é como uma balança, que oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A gente só é feliz quando dá, quando divide, não é quando a gente acumula. O nosso lema é, mudando uma vida, podemos mudar muitas. Mudar a vida de um teologando, só mudar a vida dele, a vida da família dele e a vida de todas as pessoas que ele vai pregar o nome de Jesus Cristo. Esse é o momento, vamos falar assim, de celebração da fé. Onde nós podemos trazer para os nossos membros da fé e também para os convidados, meramente para conhecer um pouquinho do trabalho da fé. Em cada estado, em cada cidade sede, ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da fé. Então, basicamente é isso. Tem um encontro anual e também a oportunidade de apresentar, apresentar um ministério. E ultimamente, nesses quatro anos, também a oportunidade da igreja e os membros para conhecer um pouco mais do que está acontecendo em cada união, em cada estado, o avanço da igreja no Brasil. Porque se a Novo Tempo é esta agência milagrosa, se a Novo Tempo é um milagre do Senhor, é porque a fé teve uma participação determinante nesta trajetória. Se não tivesse a TV, quando é que Deus me alcançaria? E um dia ele chegou para mim, ele estava com oito, nove anos, e ele chegou para mim e falou, papai, a vovó, papai, leu na Bíblia para mim que os homossexuais não vão para o céu. O que eu vou fazer no céu sem o Senhor? E meu coração, ele ficava dolorido e eu dizia para ele, filho, tudo no tempo de Deus. Eu falava, Senhor, por que o Senhor permite? Por que o Senhor permite? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser homossexual. Bom, a TV nunca pegou o Canal 21, de repente ela se abriu no Canal 21, meio chubiscando assim, e entrou o pastor Luiz Gonçalves, e ele começou a falar e eu estava deitado, eu estava muito agoniado. Ei, você! Ele falava, ei, você aí, é com você mesmo que eu estou falando. Jesus pode te tirar, de onde você se encontra. Se nós fizermos tudo o que a energia humana nos possibilita, se nós fizermos tudo o que estiver ao nosso alcance, Deus vai nos dar aquilo que nos parece impossível. E a minha razão de escolher esse tema é para que todos que aqui estão se sentissem inspirados a serem ousados também, acreditarem que podem fazer mais, ir mais longe e alcançar mais pessoas. Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Preso, fosse ver. Um mais um, é gente cuidando de gente. Você já teve talvez a mesma sensação do filho pródigo? Parece que o tudo não é o bastante? Você tem, mas parece sempre que está faltando alguma coisa? Não importa quem você é, se a sua vida está nas mãos de Deus, Deus pode te levar ao topo. Que a mesma generosidade, visão e desprendimento dos líderes do passado inspirem vocês nos projetos que estão em suas mãos hoje, acreditar que se nós fizermos tudo o que estiver ao nosso alcance, Deus fará o restante. Quem ama nunca desiste, porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. Agora, portanto, permanecem três coisas. A fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Que legal, né? Por enquanto, você pode acompanhar o que aconteceu nos dois primeiros dias do evento. Mas no próximo bloco, você vai conferir como foi o encerramento e o musical do grupo Vocal Livre. Não saia daí, o PENhação. Volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri